O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na última terça-feira, dia 4, para discutir alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Claro que essa proposta será discutida tanto pela Câmara, tanto pelo Senado, antes de chegar à população brasileira. Na nova proposta, a suspensão ocorre quando o condutor atinge 40 pontos, em 12 meses. Na lei atual, a suspensão ocorre quando o condutor atinge 20 pontos, em 12 meses. Outro ponto na proposta é o exame de aptidão. No projeto, o exame de aptidão física e mental será renovável a cada 10 anos. No caso, os idosos acima de 65 anos, a renovação será a cada 5 anos. As carteiras expedidas antes da data de entrada em vigor da lei ficarão. Automaticamente com o prazo de validade prorrogado. Outro ponto importante é os exames de aptidão, que serão emitidos por qualquer profissional na área, até mesmo do SUS. Na lei atual, o artigo 147 da CTB diz que o exame é renovável a cada 5 anos. Ou, no caso dos idosos, acima de 65 anos, a cada 3 anos, por profissionais cadastrados no DETRAN. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto